Oi gente, em primeiro lugar, feliz ano novo, eu espero que esse ano seja incrível, quero dizer, eu não espero que o ano seja, porque o ano é como outro qualquer, né? Enfim, eu espero que você faça desse ano incrível, que você tome decisões melhores para a sua vida e que você se sinta bem com elas. Esse vídeo é vídeo de favoritos. Bom, para quem não sabe, eu faço um vídeo de favoritos uma vez por semestre, porque assim eu tenho tempo de refletir sobre as coisas que realmente valem a pena serem compartilhadas e que eu realmente gostei delas e todo esse blá blá blá. Como de costume, eu começo pela categoria de livros, mas como eu mencionei em outro vídeo, eu não li nenhum livro para o último semestre. Vergonha. Então vamos mudar para outra categoria, e a categoria é música, e o segundo semestre de 2014 foi totalmente Radiohead. E assim, eu conheci essa banda há dois anos atrás, mas eu fiquei mais, quando eu conheci a banda, eu fiquei mais presa no álbum OK Computer, que é um álbum sensacional, mas eu não ouvi outras músicas assim, e nesse último semestre eu ouvi dois álbuns, mais dois álbuns, que foi o Pablo Honey, que é o primeiro da banda, e Kirei. E a minha música favorita do Pablo Honey é Thinking About You, que é uma música acústica e eu gosto muito daquela música. E de Kirei, a música que eu recomendo é How To Disappear Completely, que é uma música incrível, tanto em questão da letra, que eu acho assim, atemporal, quanto na criatividade dos instrumentos e da canção em cima. E além de Radiohead, eu também ouvi músicas do Eddie Vedder, que é o vocalista do P.R. Dean, uma coisa assim. E ele fez um álbum solo, e eu acho que as músicas é desse álbum solo dele, que ele fez para toda a trilha sonora do filme Na Natureza Selvagem, que é um dos meus filmes favoritos. E eu já tinha assistido esse filme há alguns anos atrás, mas eu não tinha prestado muita atenção na trilha sonora, e eu acho porque eu não tinha muito conhecimento de inglês na época. Mas aí eu pesquisei as letras e achei incríveis, e em especial duas músicas que eu gostei muito foi Society e Long Nights. E eu vou postar essas coisas tudo na descrição. Agora, para essa categoria online, eu considerei qualquer coisa, que seja, por exemplo, site, ou então de rede social, ou então aplicativo, coisas desse tipo. E eu tenho duas coisas. Uma é um canal no YouTube, que é Light by Coco, que é uma garota que ela é minimalista, e ela mostra como que ela constrói os outfits dela minimalista, e eu acho muito interessante a criatividade dela. E os vídeos também dela, eu adoro a edição que ela faz, é tudo muito bem feito. Outra coisa é um aplicativo, que é o Spotify. E eu gostei muito desse aplicativo, porque você pode colocar todos os álbuns que você gosta. eu tenho álbuns do Coldplay, do Bad Food, do Radiohead, e eu posso ouvir eles online, então não ocupa espaço na memória do celular. E a única coisa é que você não pode ouvir a música específica que você quiser, você tem que ouvir no modo aleatório. Mas você pode escolher também específica, se você pagar. E é, eu prefiro ficar no aleatório mesmo, tudo bem, de boa, joia. Essa barra de cereal aqui. E essa barra de cereal é incrível, ela é super simples, tem só três ingredientes nela, que é tâmara, castanha do Pará e chia. E ela não contém glúteo, lactoso, conservante, não tem adição de açúcar, é uma fonte de fibras e antioxidantes. Isso aqui é totalmente natural. E é dessa marca, Hearts Natural. Então, é uma boa alternativa pra quem gosta de ter um estilo de vida saudável. De filme, eu também não vi tantos filmes, pra ser sincera. Mas eu assisti dois filmes que os dois foi recomendação da Vivi também. Obrigada, Vivi, por dar ótimas recomendações. E o primeiro foi Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo da minha vida. O título é nome, né? Mas é um filme brasileiro. E outro filme foi Vê de Vingança, que é um filme super revolucionário e vamos destruir a sociedade. Enfim, é muito legal. Eu recomendo a todos também. Muito, 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 muito bacana. Bom, eu acho que o evento, o acontecimento que eu mais gostei de ter vivido no último semestre foi ter conhecido pessoas legais como a Vivi e também ter tido professores sensacionais com quem eu aprendi muitas coisas e que é uma gratidão imensa ter tido esses professores. De produto eu tenho isso aqui. E é um óleo de gergelim, né? Preissado a frio, não refinado e extra virgem. E o que eu faço com esse óleo de gergelim é a higiene bucal que eu uso pro Oil Pulling Method que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é, é um dos produtos que eu mais gostei de ter nesse último semestre. Pra vídeo, eu gostei muito do vídeo da Emma Watson pra Nações Unidas sobre o feminismo. Também gostei de um vídeo sobre um casal que tem uma tiny house e eles mostram como é ter essa vida meio alternativa. Pra estilo, eu tenho duas coisas que é, primeiro é um All Star e... ele tá sujo, mas eu acho que All Star é bonitinho quando tá sujo porque tem um ar de desleixo, assim, todo especial. O que que eu tô falando? E eu acho que eu já tive três ou quatro All Star antes desse. e os últimos que eu comprei machucavam muito meu calcanhar e eu perceba meu Deus, o que que é um sapato desconfortável? Só que aí eu comprei um número maior. Eu não sei se o formato do sapato já é pequeno, mas se você tem um problema de um All Star tá te machucando, tenta comprar um número maior que talvez funcione. E é a coisa mais confortável do mundo. Você pode andar, sei lá, uma maratona que não vai machucar seu pé. E é um sapato simples que combina com tudo pro cotidiano. Enfim, eu gosto muito de All Star. E eu comprei a Zumbarinho dessa vez, mas eu também acho lindo All Star branco e vermelho. É um dos meus preferidos, assim. E outra coisa de estilo, eu tenho esse colar que é um quarto verde e eu acho lindo o formato dele e a cor em tudo. Eu amo, amo, amo coisas de pedra. E eu também tenho esse cristal que eu acho extremamente lindo esse formato dele também. O legal de pedras é que nunca vai ter uma igual a outra. Sempre vai ter um formato diferente. Eu acho isso encantador. Chegamos à última categoria, finalmente! O primeiro é esse estojo aqui, que ele é super minimalista e cabe tudo o que eu preciso, assim, essencialmente. E outra coisa é esse caderninho, que é a coisa mais fofinha do universo e, assim, o meu girly sai, tomou conta, né, quando eu vi esse caderninho. E tem passarinhos e rosas e se você olhar com atenção tem até uma borboleta aqui e é onde eu anoto todas as minhas informações e receitinhas pra parte do canal que é estilo de vida. Então, tem várias receitinhas aqui super uhuuu! Então é só isso, gente. obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado e se quiserem deixar nos comentários algum favorito que vocês tiveram no último semestre de 2014, vocês podem ficar à vontade pra fazer isso e até mais! Até mais! Até mais! Eu sempre acho que eu termino os vídeos muito assim, sei lá, muito assim. Tchau! Tchau!